Bom, daqui a pouco tem o almoço, então vou tentar resumir um pouco a apresentação, falar para vocês de televendas integrada ao e-commerce. Pessoal do notebook, tem o... Ah, está aqui? Vamos lá. Então, televendas faz parte daquele ambiente que a gente chama de multicanal, da estratégia multicanal. Se a gente evoluir para o multicanal e for para aquilo que a gente chama de omnichannel, dentro do televendas a gente consegue incluir todos aqueles canais dentro do canal de televendas. Então, a gente usa o televendas, o pessoal do televendas utiliza o site para fazer as transações. No televendas é onde a gente tem aquele contato do mundo físico e do mundo virtual. Então, o cliente que está no site, não tem contato com as pessoas, não conversa com ninguém, mas lá no televendas ele tem aquela experiência que ele teria dentro da loja física, e muitas vezes isso ajuda a finalizar uma compra. Além disso, é o social. O cliente interagir, pedir recomendação, pedir ajuda. Então, isso, apesar de não ser um ambiente de redes sociais dentro do televendas, é um lugar onde o cliente recebe recomendação, recebe ajuda. E, por último, o mobile. O mobile é o telefone. Apesar de a gente não usar quase o telefone hoje em dia para fazer ligação, é através dele que o pessoal entra em contato com o televendas. E o televendas hoje é muito mais do que só tele. É vídeo, é chat. Então, através desses canais também, é possível realizar transações por esse canal, que não seja através do site, esse canal que é mais próximo do cliente. E aí o desafio é tornar o televendas mais eficiente. E como tornar esse canal mais eficiente? É ter gente que é menos atendente e mais vendedora. Afinal, ali é um canal de venda, não é exatamente um canal de atendimento. Mas a gente tem que tomar cuidado... Tomar cuidado com uma coisa. Não está passando aí. Então, tomar cuidado para que o televendas não se torne um saque. Claro, o cliente entra em contato lá no televendas, pede ajuda, pede para resolver problema, e tem que ser resolvido ali no televendas. Não adianta ficar passando de um lugar, passar para o outro. A coisa que a gente fica mais irritado é quando ninguém resolve o nosso problema na primeira ligação. Mas a gente tem que ter cuidado para que esse canal não sirva de referência para o cliente ser atendido e ser resolvido. A gente tem que resolver o problema, mas não pode ser através do televendas. E garantir, lógico, tem que resolver lá por quê? Porque ele garantir a qualidade do atendimento, que, no caso da Saraiva, a qualidade que a gente tem em todos os canais, inclusive lá. Então, resolve-se o problema, mas não é esse o foco. Como tornar as pessoas lá mais vendedores? Então, tem que ter campanha de incentivo, tem que trabalhar com comissão de vendas para as pessoas que trabalham no televendas. Existem alguns problemas trabalhistas em conseguir comissionar o pessoal que está dentro de um call center, de um telemarketing. Mas tem algumas alternativas para conseguir fazer isso e motivar o atendente a vender mais, a vender garantia estendida, a tirar dúvida do cliente, a fazer ele terminar essa compra, finalizar a compra. E, além disso, ele tem que ter treinamento, tem que ter especialização. A gente sabe que o pessoal que trabalha no call center, geralmente é um pessoal novo, ou está na faculdade, é recém-formado. Então, eles têm pouca experiência com os produtos. Então, eles precisam de treinamento, precisam de especialização para conseguir recomendar o produto corretamente para o cliente. E tem algumas ferramentas que podem ajudar nessa especialização do vendedor do televendas, tornar o atendente vendedor. Então, uma delas é recomendação de produto. Então, lá na Saraiva, a gente usa a Keyordic para a recomendação de produtos dentro do nosso site. E como o Televendas utiliza a plataforma do site para fazer as transações, os elementos de recomendação, que seja na página de produtos, seja baseado no comportamento de visita que esse cliente já teve em outras compras da Saraiva, seja em produtos relacionados ao carrinho do cliente, ferramentas de recomendação de produto vão tornar mais assertivas a vender muito mais produtos dentro do mesmo carrinho, dentro do mesmo check-out. Então, é uma das ferramentas que vai ajudar o atendente, ao vendedor. Sem ter a especialização necessária que teria um vendedor de loja, que você vai conversar com o vendedor de loja, o cara é especialista em livros, ele sabe falar tudo com você de livros. O outro vendedor de informática da loja sabe falar tudo de tecnologia. O cara do Televendas tem que saber de tudo. Então, saber de tudo, não dá para saber muito profundamente de tudo. Então, ferramentas de recomendação ajudam a entender e saber qual produto mostrar para o cliente. E com isso, a gente tem que incentivar. Dentro do Televendas, é a oportunidade de fazer cross-sell. De vender mais itens, de vender serviços. A gente sabe que garantia estendida, seguros, é um dos produtos super importantes hoje em dia nas operações para compor margem. Se a gente, hoje, vender um produto eletrônico, um produto de informática, sem garantia estendida, praticamente não vale a pena. E é lá no Televendas que você tem um vendedor que convence o cliente a comprar uma garantia estendida, a comprar um acessório para um produto de informática, um produto eletrônico. E, através desse contato e dessa explicação, do convencimento, da persuasão, a gente consegue colocar mais itens dentro do carrinho. Mais itens dentro do carrinho, que significa um valor de pedido maior. E é um canal que possibilita isso. Essa experiência e ter alguém que está não te empurrando o produto, mas te sugerindo alguma coisa que você vai ter interesse. Então, é a oportunidade de fazer cross-sell mais do que a gente tem dentro do nosso site. Além disso, muitas pessoas entram em contato com o Televendas para terminar uma compra. Então, ele está lá navegando na internet, olha no Buscapé, olha no Google, olha por e-mail e vê um preço legal do produto. Ele não quer fechar a transação pelo site, diretamente pela internet. Então, ele entra em contato com o Televendas e o Televendas faz esse processo de finalização de compra. Outra questão é, esse cliente entrou em contato com a gente, ele já navegou no nosso site, já se logou, a gente tem informação dele. Algumas plataformas hoje, a gente está navegando na internet, coloca um produto no carrinho, sai e depois entra novamente nesse site. Algumas plataformas já permitem guardar esse histórico do carrinho do cliente e é uma oportunidade para o atendente do Televendas, quando enxerga aqueles produtos dentro do carrinho, lembrar o cliente daqueles produtos ou recomendar novamente aquele produto e fechar aquela compra que o cliente tinha abandonado. Então, são ferramentas que hoje possibilitam a gente fazer esse tipo de ação de ou converter uma compra abandonada ou finalizar uma compra que, muitas vezes, o cliente, ou por receio ou por dúvida, não fecharia dentro do site normalmente. Então, uma das pesquisas que foi feita em 2011 fala que 77% das pessoas que abandonaram as compras, abandonaram porque não tinham com quem falar. Então, o canal de Televendas é um canal que você consegue, usando o e-commerce, usando a internet, falar com uma pessoa e essa pessoa ajudar você a finalizar a compra. Uma coisa nova que foi feita para redes sociais, para essa interação social, uma feature social, mas que pode ajudar no Televendas é a questão do co-shopping. Então, o cliente está navegando e pode ter alguém ajudando esse cliente a navegar, a encontrar produtos, a tirar dúvidas durante a transação. Isso pode ser feito tanto pelo cliente sendo ajudado pelo atendente do Televendas, como pelo atendente do Televendas fazendo toda a navegação no site, o cliente olhando o que esse atendente está fazendo e, ah, não, quero esse produto, ah, deixa eu ver esse produto, ah, não entendi o que tem nesse produto, alguma informação, alguma funcionalidade desse produto. Então, o co-shopping permite que os dois lados, os dois dessa conversação, tanto o cliente que está do outro lado da linha, quanto o atendente que está na frente do computador, de fato, fazendo a transação, que os dois interajam enxergando a mesma coisa. Então, isso é algo novo, algumas ferramentas permitem fazer isso e que a gente está testando e vendo qual é o resultado que isso pode ter na conversão das transações através do Televendas. Com tudo isso, a gente sabe que o Televendas é um canal de venda muito caro. A gente tem pessoas, na Saraiva, a gente tem mais de 20 pessoas trabalhando no Televendas. É um dos canais que traz uma venda representativa, mas não é o nosso maior canal de vendas. A gente tem um custo de pessoas para atender, fechar as compras, tirar dúvidas. Então, é um canal de venda caro quando a gente olha para os canais de mídias do e-commerce em geral. Mas a gente tem que aproveitar esse custo que a gente está tendo nessa operação de Televendas para tirar coisas desse pessoal. Então, essas pessoas do Televendas são quem mais conhece o nosso cliente. Então, é utilizar o conhecimento deles, utilizar o que eles sabem do nosso cliente, os problemas que a gente tem na nossa operação, o problema que a gente tem no nosso site, o que o cliente procura, o que a gente pode ter de coisas novas dentro do site para que ele consiga, através do ambiente do e-commerce mesmo, ter uma experiência de navegação melhor, uma experiência de compra melhor. Então, o pessoal do Televendas, os atendentes, os vendedores do Televendas são as pessoas que conhecem, de fato, o nosso cliente, o cliente do e-commerce. Assim como o vendedor da loja é quem mais conhece o cliente que está passeando ali na loja, comprando fisicamente. Então, é aproveitar o que a gente já está investindo nesse canal para trazer informação, não só venda, mas trazer informação para a gente melhorar a experiência no site como um todo. Esses pontos são as vantagens de ter, de fato, um Televendas integrado com o e-commerce, com a plataforma que a gente utiliza no e-commerce, os mesmos produtos, as mesmas funcionalidades, preços que são os mesmos, ou até, possivelmente, ter uma possibilidade de negociar o produto com o cliente através do telefone. Lógico, tem que tomar cuidado um pouco com a margem, com a rentabilidade da operação. Mas é um lugar que permite negociação com o cliente. Então, aproveitar esse canal para conhecer mais o nosso cliente. É isso, gente. Obrigado.